Perguntas que nenhuma mulher deve fazer pro namorado Você promete não mentir Eu vou te dizer a verdade Vai, a primeira Com quantas mulheres você esteve antes de mim Eu não sei se eu quero saber, mas eu quero saber Eu já namorei 5 vezes antes de você Esteve Mas eu só estive com quem eu amei Você prometeu que ia falar a verdade No total Esteve lá Mas 8 Só 8 no passado Eu não lembro de todo Eu vou tentar dizer a verdade Foram tantas que ele nem lembra Umas 15 Sempre foi um cara muito reservado Uma média Entre 15 e 150 Não foi mais 150 Só pra gente não errar Deve ter sido umas 50 Eu já sou um senhor de idade Eu já estive por aí Esse Willys já rodou muito Você também Você deve ter uma contagem Se você não gostasse do meu corpo Mas gostasse da minha personalidade Você ia estar comigo? Não Você falou que ia me aceitar de qualquer jeito Não Isso hoje A gente já estando junto Se hoje Você começasse a mudar Eu ia continuar com você do mesmo jeito Eu digo no começo Antes de te conhecer Eu sou um cara superficial A primeira coisa que me atrai É a beleza Eu sou um cara superficial Eu sou honesta Eu não sou hipótese Tem mulher que é muito bonita Muito gostosa A gente conhece Sente aquela atração A pessoa fala um pouco Você acha uma feia Quem? Nossa Acha uma feia Tô brincando Mas vocês entenderam? É isso, Bê Agora hoje Eu ia continuar Se você pôr Mas eu ia continuar com você A sorte sua é que eu nunca vou embora cá Eu sou muito legal A minha personalidade é muito maior Não, porque se você só pela sua personalidade A gente não tá Quem, gente? Não, você não é uma pessoa muito legal Você é uma pessoa introvertida Você é uma pessoa mal-humorada Você é uma pessoa irritada Você é uma pessoa agressiva É, é A personalidade é um lixo, então Não, tem os lados positivos Quando você dorme Você tá comigo só pelo meu corpo? Claro que não A gente nem se toca Próxima Você já pensou em alguma mulher Enquanto eu e você tava junto? Não, pensou em outra mulher Nem uma mulher, tipo assim Não, não, não É diferente Uma coisa é, tipo, assim Você olhar pra alguma outra mulher Igual você olhar pra outra mulher E falar, pô, bonita Bonita Mas nunca pensei em outra mulher Tipo, pra trocar você pelo lugar Ou pra ficar com outra pessoa Enquanto eu tô com você, não Agora, é de, tipo Olhar pra alguma mulher e falar Pô, mulher bonita Sim, ok Normal Nem quando eu tava dormindo, gente Não, quando eu tava dormindo Eu nunca, tipo, pensei em outra mulher No sentido que você tá falando De trocar de mulher Ou que ele desse Não Vai ficar eu e você junto pra sim Próxima pergunta Lá vai Desde que a gente tá junto Você stalkeou alguma ex sua? Sim Mas calma Não é nesse sentido Pra, tipo Stalkear porque você quer relembrar Ou você ainda gosta Pra você ver o quanto a sua atual É muito melhor Nem só isso Eu stalkei porque assim Eu terminei odiando todas Eu odeio todas Até hoje Então, às vezes, eu entro E eu fico, tipo, assim Minha mulher é muito melhor Ainda bem que eu não tô com essa Baramba Hoje, entendeu? É pra isso que eu entro Não é pra Não, o tempo passou E a gente se... Não, eu não me arrependo de nada Odeio todas Nenhuma se compara A mulher que eu tenho hoje A gente vai ficar junto pra sempre Mais uma pergunta Que eu já sei a resposta dessa Vai O que você menos gosta é em mim O que eu menos gosto em você Hoje, atualmente As coisas que eu menos gosto em você Você já mudou Que era a sua falta de... De habilidades e tarefas de casa Mas hoje, pô A gente é muito parceiro, mano A gente já divide bem Ela lava prato Lava roupa Não é nesse sentido Que mulher tem que fazer isso, não, tá? Porque Deus sabe que eu gosto Eu gosto e faço mais do que ela Mas por isso que eu não fazia Porque eu não fazia Mas hoje é uma parceira Você é assim ainda Você é assim ainda Vai te gritar Você falou muito mal da minha personalidade Há uns minutos atrás Mal-humorada Irritada Agressiva Que eu sou chata Que eu sou Não, mas aí Tudo que te me faz te amar mais Essas coisas fazem eu te amar o mais Então eu vou continuar Agressivando Eu vou continuar puxando o seu cabelo Que você encosta Me encosta na calvaça Vai pro próximo Você já reclamou de mim pro seu amigo? Bom, galera, tá no ar A nossa maior ação até agora De R$90 mil em prêmios E só do principal São três ganhadores Primeiro lugar Vai levar um iPhone 15 Pro Max Mais R$20 mil Ou R$30 mil Se não quiser o iPhone Segundo lugar Leva um iPhone 15 também Ou R$10 mil no Pix Se não quiser o iPhone E o terceiro lugar Um iPhone 15 normal Ou R$5 mil no Pix Fora isso São R$40 mil Espalhados em bilhetes premiados Pela ação São R$10 bilhetes de R$500 Dez bilhetes de R$1 mil Cinco bilhetes de R$2.500 E mais dois bilhetes de iPhone 15 ou R$5 mil no Pix Tudo isso por apenas R$45 centavos, gente Vou deixar o link aqui embaixo Pra você fazer a sua fezinha E lembrando que todos os resultados São pela Loteria Federal Não pra todos Pra um só Mas não reclama Já reclamei Quem? Pro Dior Mas não Não, foi só pro Dior não Pra quem? Pra quem? Como você sabe disso? Não, mas é normal, pô Às vezes você tá falando com uma amiga sua Pô, hoje eu tentei que o Dior vai tomar no cu Ele é muito metódico Não é de reclamar da pessoa Às vezes é um desabafo, velho É normal, gente Se você... Teve vezes na sua frente Que eu liguei pro Dior Quando a gente tava tretando E ele ainda Pô, normal É um desabafo entre amigos Igual quando ele vem me falar Alguma coisa entre amigos Só que não é de tipo É um desabafo Eu entendo Porque eu também falo muito mal de você É isso Tô brincando Independente de qualquer coisa Tô brincando, meu amor Qual atitude que se eu tivesse E você me largaria Nada A gente vai ficar junto pra sempre Para Tá Alguma atitude tua Que você fizesse Eu te largaria É Não, eu acho que a única atitude Seria se você me traísse É Aí eu te largaria Aí você teria que correr Muito atrás de mim Pra te perdoar Você ia me perdoar Você ia ter que correr Muito E mesmo assim A gente ia ficar jovem Você ia perdoar Porque você é doido A gente ia ficar junto pra sempre E se você me traísse Eu ia arrancar suas bolas Eu não vou te lar